Quem mandou matar Marielle Franco? A pergunta mais feita durante os quatro anos do governo Bolsonaro. Mas, aquela pergunta, que na verdade é uma pergunta feita em tom acusatório, foram feitas acusações, foram feitas insinuações, foram feitos programas quase inteiros dedicados a isso. Inclusive o próprio Fantástico, da Globo, dedicou quase 40 minutos sobre esse tema, acusando Bolsonaro, acusando os filhos de Bolsonaro de serem envolvidos numa milícia e de terem arquitetado um plano maquiavélico e mandado matar Marielle. Agora, quão surpresa, quão surpresa, zero surpresa para nós, para os patriotas, a galera da direita, zero surpresa para nós, e quão grande surpresa para essa galera quando descobriu-se que quem mandou matar Marielle foi o próprio militante deles. Fogo amigo? Será? Ai, 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 hein? Aquela velha frase de Lênin, acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. O que que se descobriu? O que que se descobriu? Que o miliciano, que não era o Bolsonaro, que não era ninguém da família do Bolsonaro, para a maior decepção deles, que eu acho que o sonho deles, o desejo deles é que o Bolsonaro estivesse mandando matar Marielle, mas com grande surpresa, como eu falei, zero para nós, né, surpresa, mas para eles, quando descobriu-se, diz-se que não sabem, né? Diz que não sabem. Diz que não sabem. Quando o Rony Lessa, o miliciano Rony Lessa, fez uma delação premiada, e dizendo que foi o Domingos Brazão, um militante de esquerda, uma pessoa que já fez até campanha para Dilma. Meu Deus, ó, 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 pois é, minha gente. Ai, eu te pergunto, agora fica uma pergunta no ar. Fica uma pergunta no ar. Vai haver retratação? Vai haver alguma retratação disso daí, dessas acusações? Acusações sérias? Acusações que cabem, inclusive, processo, processo de calúnia, difamação, danos morais, né, crime contra a honra, o próprio Lully, né, o próprio Molusco, de nove dedos, o próprio Stalinácio, fez vídeo dizendo, categoricamente, que o Bolsonaro, não tinha mandado matar Marielle. aí eu te pergunto, aí eu te pergunto, o próprio Boulos, tem vários vídeos aí de militantes, da militância aí, acusando o cara, como foi acusado de outras coisas, quantas narrativas caíram por terra? Essa foi mais uma, a narrativa das joias caiu por terra, que já foi provado pela Receita Federal, e pela Polícia Federal, que ele não deve nada, a narrativa do cartão de vacinação falsificado, caiu por terra, a narrativa do cara ser canibal, sim, foi falado isso em campanha, que ele era canibal, que ele era pedó, aquela palavrinha que eu não posso falar aqui, né, que mais? Que ele era genocida, aí sai uma nota da própria OMS, da própria OMS, dizendo que tudo que ele poderia, tudo que poderia ter sido feito na pandemia, e para salvar vidas, foi feito, que ele não deve nada, então é mais uma narrativa, mais uma falácia, que cai por terra, mais uma, entre muitas, a verdade sempre vai prevalecer, a mentira pode prevalecer por um tempo, mas a verdade sempre vai prevalecer, aquela velha história, não é o que você fala, é quem fala, é o que você fala, é o que você que você já um apурчивado,